Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e esse plantão da Central é para te lembrar que estão previstas 400 vagas para o concurso da Receita Federal do Brasil. Primeiro, eu quero lembrar você que o cargo teve reajuste, então é uma nova motivação para você iniciar ou intensificar os seus estudos. Vamos lembrar um pouquinho qual é o valor da remuneração? Analista tributário, remuneração inicial R$ 12.238,66. Em 2018, a remuneração passará a R$ 12.798,24. Em 2019, R$ 13.353,55. Já para o Auditor Fiscal da Receita Federal, a remuneração inicial é de R$ 19.669,01. Em 2018, passará a R$ 20.581,53. Em 2019, R$ 21.487,09. Se você tem um nível superior completo em qualquer área, você vai perder essa grande oportunidade de fazer carreira dentro da Receita Federal do Brasil, é claro que não. Entre agora no site da Central de Concursos, www.centraldeconcursos.com.br, acesse os últimos editais dos concursos. Lembrando que o último cargo de analista tributário da Receita Federal, o concurso foi em 2012, e para o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, o último concurso foi em 2014. Ambos os concursos foram organizados pela Escola Superior de Administração Fazendária, a ESAF. E aí, vamos fazer 2017 o ano da virada? O ano de você conquistar o emprego definitivo na Receita Federal do Brasil?